A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículos 9 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas, quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes e quem é injusto nas pequenas é também injusto nas grandes, por isso se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse, vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito que é importante para os homens, é detestável para Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é necessário em nossa vida fazer escolhas muito bem definidas. Escolher a Deus, ouvir e viver a sua palavra, decidir-se pelo seguimento de Jesus, ter a capacidade de renunciar a tantos bens superfluos, não cultivar em nossa vida qualquer apego ao dinheiro. Cada um de nós precisa aprender essas coisas. Se nós não dermos esses passos, seremos infelizes, porque não fomos feitos para tais apegos. Fomos feitos para a liberdade. Fomos feitos para o encontro com Deus, com a sua palavra, com a força do seu amor. Deus nos conceda essa graça da fidelidade contínua àquilo que Ele mesmo nos propõe, nos liberte de todos os apegos que possam impedir-nos de acolher a força da sua palavra e da sua graça. É palavra de vida eterna.